vai sair tainha e mais de uma se ele tiver possibilidade de puxar tudo aquilo que eu vejo pular não sei não quantas tem olha lá ele procurando segurar o máximo que pode da tarrafa vem, vem embora, festa, alegria, muita satisfação em saber que as tainhas vieram eu vi, mas ainda que vieram duas, nessa hora a tarrafa de argola faria diferença é, no rufo às vezes acontece isso, ainda mais que aqui são duas situações às vezes a tainha nem rufa e nas outras ela tem a onda que a beneficia é lógico que eu estou acompanhando o pescador outra vez uau, ali ó, olha o tamanho, por isso que eu venho próximo lindas, boas, água oportuna para quem está aqui tem que estar lá, tarrafiando e puxando tá, já tinha pego eu peguei mais lento mas daí a onda estava muito alta e eu peguei a rua sim, vê certo e voltar claro que ele paneia para retornar com rapidez imagina se vai perder tempo